Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui. E muito animado por ter hoje aqui esse convidado tão especial com o nosso amigo, o pastor Luciano Subirá, que já teve várias vezes no nosso canal e sempre agrega muito pra gente. E a gente quer falar de dons espirituais. Então, eu vou chamar ele no Instagram e nós vamos começar a nossa conversa aí. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Fica ligado porque você vai ser muito abençoado por esse papo aqui. Vamos lá! Vamos lá! Tá me ouvindo legal aí? Pastor, a primeira pergunta que eu queria fazer, pra galera ter um contexto, o dom de línguas é fundamental pra gente crescer em intimidade com o Espírito. De que forma as pessoas podem buscar o dom de línguas? Porque é incentivado a buscar os dons. De que forma a pessoa pode buscar o dom de línguas? Porque isso é uma dúvida grande das pessoas. Eu acho que a primeira coisa é fazer a distinção. A Bíblia fala de pelo menos três aspectos diferentes do falar em línguas. Porque a gente joga num balai e trata como se fosse uma coisa só. Bom, vamos falar da fé. Todo crente tem fé. A Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Mas na hora de falar do dom da fé, ele não fala que é pra todo mundo. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, a palavra de conhecimento. A outro, fé. Ali ele não tá falando da fé geral que todo crente tem. Ele tá falando do dom da fé. Que é uma coisa que a gente explica no curso. É uma fé especial, extraordinária. O brinco é uma fé emprestada. É um complemento sobrenatural entre o nível da nossa fé e aquilo que é necessário pra um certo milagre. Então, se a gente tratar como uma coisa só, virou bagunça a aplicação do dom da fé. A mesma coisa quando a gente fala de profecia. Paulo diz, todos podereis profetizar. Tem um certo nível do profete, que é uma fala inspirada, que todo crente pode viver. Mas quando ele pergunta, são todos profetas? A resposta é não. Porque são níveis diferentes. Podemos falar isso a respeito, por exemplo, de palavra de sabedoria. Tiago diz que todo mundo pode buscar sabedoria. Só sabedoria pra todo crente. Palavra de sabedoria é uma manifestação distinta só da sabedoria. Então, quando a gente chega na questão do falar em línguas, a gente tem que entender a aplicação da mesma lógica. O primeiro nível do falar em línguas é uma experiência que todo crente pode ter. Não é obrigado. Ele não é menos crente se não tiver. Mas está disponível pra todo crente. Que é uma ferramenta de edificação pessoal. E isso não é um dos nove dons do Espírito. Quando a Bíblia fala do falar em línguas como dom, ela chama variedade de línguas e sempre é seguida de interpretação. Então, a pessoa que foi batizada no Espírito Santo falou em línguas. O cara que está lá no culto começou a levantar a mão, chorar, falar em línguas. Ele está experimentando a linguagem de oração. Que é pra edificação dele. Tanto que Paulo diz assim, se não tem intérprete, fica calado na igreja. Fala com você e com Deus. Por quê? A manifestação dos dons é pra edificação do outro. Se você está usando uma coisa que edifica só você, ela não tem utilidade ou serventia na reunião pública. Está sendo um egoísta no meio do culto. Exatamente. Agora, eu posso, não atrapalhando o culto, usar essa ferramenta eu e Deus. E isso eu tenho feito muito na minha vida. Eu aproveito o tempo todo. Mesmo quando não estou trancado no quarto, orando. Eu estava vindo de casa aqui para o auditório da igreja, onde a gente ia uma reunião antes da live. Então, assim, eu o tempo todo. É 15 minutos aqui, é 15 minutos ali. Eu estou orando em línguas. Se tiver alguém do meu lado, às vezes ele não vai nem ouvir. Porque eu posso fazer isso tão surrado. É uma técnica que o tempo a gente aprende. Eu, às vezes, estou no avião, cara. Já estive no meio da poltrona, no meio de dois incrédulos. E eu estou falando baixinho. Por quê? Paulo disse. Se ele me ouvir, ele vai achar que eu estou louco. Então, a gente tem que ter bom senso. Agora, o dom de variedade de línguas é uma manifestação diferente. Então, no curso, quando chega a hora da aula do dom, a gente faz essa distinção e explica às pessoas. Agora, a maneira de buscar é básica e primordialmente através de oração. Oração insistente, persistente. Eu tive muita dificuldade para ter experiência de falar em línguas. Eu cresci numa família evangélica, mas num contexto de igreja muito conservadora. A gente foi assustado e apavorado com a possibilidade disso tudo ser maligno. Meu pai era um homem de Deus. Eu vi marcas dos dons, mas eu nunca vi ele falar em línguas. Eu nunca tive coragem de perguntar se ele experimentou. Mas como eu fui exposto a um desbloqueio cedo, eu tinha 15 anos de idade, o adolescente é mais inconsequente. Então, acho que para mim, deu menos trabalho do que muita gente que eu acompanho. De arriscar, né? Mas eu digo sempre. É, eu digo sempre para as pessoas, insistir na oração é o principal. Não gosto de tentar ajudar a experiência de ninguém. Mas há outras formas que podem acontecer. A minha experiência, eu estava debaixo de um derramar de Deus. Foi uma coisa espetacular. A Bíblia também fala de imposição de mãos. Então, muitas vezes, orando, impondo mãos sobre pessoas, eu vejo gente novo convertida. A coisa mais linda é quando o cara nunca ouviu falar sobre isso. Não sabe o que é para dizer que está sendo manipulado. E, de repente, quando ele fala em língua, como aconteceu lá em Atos 10, na casa de Cornélio, né? Eu lembro do meu filho Israel. Eu não orava em línguas na frente dos meus filhos quando eles eram crianças, porque eu tinha medo deles imitar, brincar, de não entender o que é, banalizar. Então, assim, eles não viam esse tipo de coisa. Nas nossas igrejas, a gente não faz isso em público, né? Então, eu lembro de um dia que o Israel chegou para mim, ele tinha seis para sete anos de idade, mais ou menos. Ele falou, pai, precisamos conversar. Mas toda noite, quando eles dormiam, eu boto a mão na cabeça, eu disse, Espírito Santo, o mais cedo possível, que eles sejam cheios, que eles tenham experiência, que eles recebam essa ferramenta sobrenatural. Eu não quero induzi-los, eu não quero ter que explicar o que é, o que existe. Depois eu posso instruir como eles usam, mas eu quero que o senhor fale... Cara, eu orava todo dia. Um dia ele falou, pai, precisamos conversar. Aí eu sentei, ele falou, está acontecendo umas coisas estranhas. Eu falei, é, é, filho? Achei que ele ia falar de algo da escola. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, sabe aquele momento gostoso da oração? Que chega uma hora assim que vai ficar bom. Momento das horas. Que você não sabe se rir, se chora, aquela linguagem de criança, né? Ele estava falando daquela visitação do deflicei. Ele falou, então, pai, quando chega nesse ponto da oração, está me acontecendo uma coisa estranha. Eu falei, o quê? Ele falou, eu começo a falar umas coisas que eu não entendo o que eu estou falando. Aí eu me fazia de besta. É mesmo, filho? O que seria isso? Meu Deus. Eu falei, rapaz, é até difícil de explicar, mas são coisas que saem da minha cabeça, é como se eu estivesse falando uma coisa que eu não entendo o que eu falo. Mas como você não entende as palavras, não tem conexão? Ele falou, pai, não entendo nada. Nenhuma palavra que eu falo, eu entendo. Aí ele falou assim, será que seria errado se a gente orasse um pouco aqui, caso acontecer comigo? Será que seria errado eu fazer isso na sua frente? Eu acho que não, filho. Vamos orar? Vamos. Nós começamos a orar. Cara, os primeiros 10, 15 minutos, a oração assim, ainda não tinha esquentado. Engrenada ainda. Daqui a pouco o negócio começou a engrenar. Rapaz, eu lembro desse menino de joelho. Ele começa a chorar. É evidente que a presença de Deus está tocando ele. De repente, ele destampou falar em língua de um jeito que eu nunca vi ninguém falar. E aí eu junto, eu chorava, eu ria. Eu já não sabia se a emoção era só espiritual, era aquela coisa com o pai. Então, assim, a oração, ela vai produzir resultados. A Alice, um dia eu fui ter uma conversa com ela. Falei, filha, pode ser que um dia, quando você estiver orando, naquele momento que a oração fica gostosa, você possa ter uma vontade de falar umas coisas que eu não entendo. Ela falou, ih, pai, você está por fora, já está acontecendo faz tempo. Então, assim, os dois tiveram mais ou menos isso na mesma idade. Que foi mais ou menos a época onde eu comecei a intensificar esse tipo de oração por eles. E, assim, nunca tinham visto. O Israel nunca fez isso na frente da lista. Eu e a Kelly não tínhamos feito. Aí a gente começou a sentar e explicar. Eu acredito que, obviamente, eu cheguei a dar um outro curso e escrevi um livro inteiro sobre falar em línguas. É difícil você esgotar o assunto rápido. Mas o meu encorajamento é, essa busca que a Bíblia fala, ela é, basicamente, desejar e orar muito por isso. Então, assim, a pessoa me pergunta, mas quanto tempo eu tenho que orar? Eu digo, eu passaria o resto da vida orando, se não receber. Porque eu não tenho certeza de quando vai acontecer. Então, eu não ia parar de orar, menos que Deus me aparecesse e dissesse, desiste. Desiste disso que eu não quero te dar. Salvo isso, insistir na oração. Cara, que tempo especial. Que tempo especial. E olha só, se você quer crescer nessa questão dos dons, o pastor Luciano Subirá fez um curso aqui no Dizascope junto com a gente. No Na Mesa Dizascope. Você vai poder sentar à mesa com ele, cara, e aprender sobre dons espirituais. São 18 aulas, tem certificado, tem um PDF para você acompanhar. Você não pode perder. E aproveita que, nessa semana, o Na Mesa está com 50% de desconto, o acesso total. Presta atenção, 149, 11 cursos. Ou seja, menos de 15 reais cada curso. Tem Luciano Subirá, dons espirituais. Aprenda a pregar com o pastor Josué Gonçalves. Eu estou dando um curso de mídias sociais. Eu, junto com o Thiago, dou um curso de como descobrir o seu propósito. Só isso já muda a sua vida. Marcos Madaleno ensina sobre liderança de jovens. Alessandro Villasboas, adoração. Bibotalque, o Rodrigo Bibbo, teologia. Interpretação bíblica, como ler mais. Tem muita coisa lá para você explorar durante um ano as aulas. Então, aproveita. 50% de desconto nessa semana. Então, corre. O link está na descrição aqui. Ei, se esse vídeo te abençoou, deixa um comentário aqui. Curte esse vídeo. Pega esse link e manda para todo mundo. Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu! E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.